Dia Internacional de Atenção às Pessoas com Lúpus, Quadro Estilo de Quinta e Encontro Internacional de Fotografia. Esses são os destaques do telejornal WERJ Online que está começando. Olá! Está no ar mais uma edição do telejornal WERJ Online. Acontece esta semana o evento do Dia Internacional de Atenção às Pessoas com Lúpus. Confira mais detalhes na reportagem de Juliana Oswald. O próximo sábado, dia 25 de maio, é considerado o Dia Internacional de Atenção às Pessoas com Lúpus, uma doença rara e mais comum nas mulheres. A doença autoimune é considerada inflamatória crônica e pode acometer músculos órgãos. Vermelhidão no rosto, dor e inchaço nas articulações e inflamação nos rins, podem ser alguns dos sintomas. Para garantir e atrair os olhares das pessoas para a doença, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, em conjunto com a UERJ, promove um evento que contará com médicos para esclarecer dúvidas sobre a mesma. O evento ocorre neste sábado, no Auditório 11, 1º andar, Bloco F da UERJ, Campus Maracanã. Juliana Oswald para o telejornal WERJ Online. No quadro Estilo de Quinta, Ana Clara Camardela comenta os looks do BMA. Confira! Os prêmios Billboard aconteceram na noite do último domingo 19 em Las Vegas e estava recheado de famosos. Como sempre, os looks das celebes foram alvo dos holofotes. Taylor Swift, a grande vencedora da noite, com oito prêmios, usava um vestido curto azul que a favoreceu. A tendência preto e branco apareceu no look de Miley Cyrus, que usou um macacão que misturava os dois tons com detalhes em renda. Porém, a combinação ficou meio duvidosa. Famosas apostaram nos longos, como J.Lo, que usava um vestido dourado, repleto de transferências e com decote um tanto quanto ousado. Mas ela pode, né? E Nick Minaj, que apostou num longo vermelho sangue, assinado por Roberto Cavalho. Outros apostaram no preto e branco e não foram nem um pouco felizes, o que foi o caso da Avril Lavigne e Madonna, que perdeu totalmente a noção do ridículo. Mas, para acabar, vamos falar dos piores erros do blue carpet do BMA. Esses ficaram por conta de Selena Gomez, que usava um vestido meio à lá Gabi Amarantes, e de Keisha, que mesmo usando os Givenchy, nos deixam meio que sem palavras. Alguém entendeu a intenção daquele look? Bom, eu não. Acontece no Rio de Janeiro a 6ª edição do Foto Rio, um encontro internacional de fotografia. O evento destaca a importância da fotografia na comunicação e na vida social contemporânea, buscando promover a cultura visual e, dessa forma, resgatar o papel de vanguarda do Rio como referência fotográfica no continente. O Foto Rio ocupa diversos pontos culturais, como a Funarte, a Galeria de Arte Bel e o Centro Cultural Banco do Brasil, trazendo atividades como exposições, seminários, cursos, palestras e conferências. Algumas das exposições começaram esse mês e se estendem até os meses de junho, julho e agosto. Para maiores informações, basta acessar o site do evento, www.fotorio.fote.br E fica por aqui mais uma edição do Telejornal Werdonline. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Blogger e Twitter e de conferir o TV Werdesport, que vai ao ar mais tarde, no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até a próxima conexão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho